Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Regina Lúcia e eu estou aqui para contar a história do nome da nossa sala de leitura da Escola Menezes Cortes. Eu trabalhei como professora na Menezes Cortes de 2008 a 2021, sendo que de 2011 a 2021 eu estava lotada na sala de leitura. Os alunos mais antigos me conhecem bem. Bom, como eu tive acesso a essa história? Foi contada por uma professora que tinha mais tempo na Menezes Cortes, que é a Débora, a professora Débora de Matemática. Bom, só que antes de eu contar a história do nome da nossa sala de leitura, eu vou, na verdade, desfazer uma confusãozinha que acontece muito com o nome da nossa sala, porque eu não sei se vocês já perceberam que os nossos livros têm um carimbo com o nome da nossa sala. O nome da nossa sala é Cazuza. E muita gente confunde, né, achando que o nome da nossa sala de leitura é por causa do cantor Cazuza, o que não é verdade. Então eu vou começar esse vídeo falando o que não é. Não é verdade que o nome da nossa sala de leitura é por causa do cantor Cazuza. Não é. Mas você conhece o cantor Cazuza? Ele fez algumas músicas tipo, exagerado, jogado em seus pés, eu sou mesmo exagerado. Hum, tô muito desafinada, né? Mas tem outra também. Codinome, beija-flor, bete balanço, Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Essa é uma das músicas do Cazuza. Ele era um cantor muito famoso na década de 80. Bom, só que na verdade, esse também não era o nome dele, tá? Esse foi o apelido dado a ele antes mesmo dele nascer. O que aconteceu? A família da mãe dele só tinha meninas, né? E aí o pai dele ficava dizendo assim, ah, vai nascer um Cazuza, vai vir um Cazuza aí, porque só tinha meninas. E sabe por que ele chamava de Cazuza? Porque lá na região do Nordeste, Cazuza significa moleque. Então, antes dele nascer, já na barriga, o pai já o chamava de Cazuza. Cazuza morreu aos 32 anos de AIDS. AIDS, vamos aprender um pouquinho mais sobre a AIDS? Cláudio, você pode falar um pouco pra gente sobre a AIDS? Oi, beleza Regina? Vamos falar sim sobre a década de 80, que foi o momento em que a AIDS foi, na década de 80, ela ganhou essa proporção de epidemia. Mesmo tendo já muitos anos, sendo quase 40 anos, 42 anos ou mais convivendo com essa epidemia que devastou o mundo, essa doença, ela vai continuar durante algum tempo. Eu falo isso para os alunos, que quando a gente fala de doenças infecciosas, de viroses, provavelmente daqui a algum tempo a Covid desapareça totalmente. E as futuras gerações não saibam não o que é Covid. Talvez vá para um livro de história. Já a AIDS, a ideia é que ela não desapareça, que era a década que a gente tinha o rock brasileiro explodindo e o Cazuza era um grande nome do rock brasileiro e ficou marcado na história. E tínhamos muitos famosos pegando AIDS. A AIDS não escolhia pessoas famosas ou pessoas de classes menos favorecidas. E inicialmente tivemos várias notícias, várias informações erradas. A primeira era relacionar a AIDS ao sexo homossexual. Isso depois foi completamente desconstruído, porque a AIDS se transmite através do sexo. Pode ser o sexo heterossexual. Compartilhamento de agulhas ou contato com sangue. Então, vários novos protocolos começaram a ser adquiridos. O uso de luvas descartáveis para você atender pessoas ou ter contato com sangue. As seringas passaram a ser totalmente descartáveis até a década de 80, que você ia tomar uma injeção. A agulha não era descartada. No máximo, ela era esterilizada em aparelhos esterilizadores de alta temperatura, que aumentavam a temperatura e esterilizavam. Aí você usava aquela seringa em várias pessoas. Mesmo assim, era uma forma de contágio muito intenso. Então, novos protocolos começaram a ser tomados para se combater a AIDS. Porque não tem como se combater a AIDS como a gente combateu a COVID com vacina. A AIDS é impossível. Não existe uma vacina contra a AIDS. Justamente porque as vacinas são estimuladoras do sistema imunológico, da sua proteção imunológica. E a AIDS é um vírus que ataca o sistema imunológico. Então, você criar uma vacina, estimular um sistema imunológico contra um vírus que ataca o sistema imunológico, é uma equação que ainda a gente não resolveu. E talvez ainda demore muito tempo a resolver. A AIDS, a gente tem no máximo hoje medicamentos que conseguem dar uma sobrevida às pessoas contaminadas, que é o que mais ficou desse momento foi o aprendizado, a abertura para a gente falar de coisas que eram tabus. O uso da camisinha, o uso do preservativo começou a ser amplamente estimulado. Preservativo era um material que não era bem difundido, se conhecia pouco e o material não era bom. Então, era muito comum ouvir as pessoas falarem que a camisinha arrebentou. Só que a tecnologia, desde então, ela começou a ter um investimento muito pesado em se fazer camisinhas com alta tecnologia. E hoje a gente não escuta falar de nenhum preservativo que tenha estourado, arrebentado e tenha prejudicado a pessoa na hora do ato. Isso tudo foi em decorrência da AIDS. Então, a AIDS vem sendo controlada dessa forma, com muita informação. A prevenção dela, se a gente conseguir entender todas as formas de proteção contra a AIDS e você exigir, em qualquer lugar que você for sendo atendido, condições em que você receba material descartável e seja atendido por pessoas que usem luvas e materiais condizentes com o atendimento. Então, com todas essas orientações, a gente, toda a população mundial, vem diminuindo muito os casos da AIDS. Só que a AIDS matou milhões em um pouco mais de uma década, em números aí muito grandes, ainda grandes até hoje. E a educação foi a forma mais precisa da gente chegar e combater esse problema da AIDS. E, para finalizar, voltando a lembrar da década de 80, foi uma década do medo, do pavor. Principalmente quando você não tinha as informações claras e precisas, e existiam muitas dúvidas, muitas falácias. Como eu disse, muitas pessoas desinformadas disseminavam notícias falsas, dizendo para todos ficarem tranquilos, porque era apenas uma doença que atingia homossexuais. E isso prejudicou muitas pessoas que se sentiram livres em não tomar cuidado, em não prevenir-se. Era uma notícia falsa até, com um peso muito grande de discriminação, de preconceito. Não temos que relaxar, porque a AIDS ainda existe, ainda está aí, ainda está presente. E é um vírus muito perigoso. Tá bom, galera? Muito obrigado. Eu sou o professor Cláudio Rezende. Um grande abraço para todos. Bom, agora que a gente já viu, né? Um pouco, e aprendeu um pouco mais sobre a AIDS, né? Cazuza morreu aos 32 anos, né? Já vimos também, né? Que, na verdade, Cazuza era o apelido dele, que virou o nome artístico dele, né? Era o apelido dado antes mesmo dele nascer, né? E o nome dele era Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza. E esse não é o motivo do nome da nossa sala de leitura. Então, você agora está se perguntando, ué, Regina, então por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o nome da sala de leitura é Cazuza? Bom, o nome da sala de leitura é Cazuza. Lembra que eu falei lá no início do nosso vídeo que eu tive acesso a essa história através da professora Débora, de matemática, que viveu esse período? E ela me contou. Eu liguei para a Débora, gente, para tentar descobrir mais detalhes sobre essa história. Nome da professora, né? Nome dos professores envolvidos. Eu tentei. A Débora entrou em contato com vários professores da antiga, né? Pessoas que já trabalharam na Meneses Corte. A gente está revirando atas antigas da escola para ver se a gente consegue mais informações. Mas, no momento, eu só tenho essas informações que eu vou passar para vocês agora. Bom, o nome da nossa sala de leitura é Cazuza, porque no período da escolha do nome da sala, uma professora que estava na sala de leitura gostava muito do livro Cazuza. Então, o livro Cazuza é o nome de um livro escrito por Viriato Correia. Esse livro foi muito lido num período mais antigo, não sei se na década de 70, 80, não faço ideia. Mas, segundo a minha fonte de informação, era um livro muito lido. E essa professora gostava muito desse livro. É um livro de memórias que Viriato Correia escreveu. E ela sugeriu esse nome e aí a nossa sala de leitura começou a ter o nome Cazuza. Se você observar, lá na porta da sala de leitura tem exatamente um adesivo com parte da foto do livro da sala de leitura Cazuza. Aí tem a porta do livro Cazuza, que é um soldadinho com um chapéuzinho de papel. É o nosso livro. A nossa sala de leitura tem esse nome por causa do livro de Viriato Correia. Mas uma coisa interessante, eu falei para vocês que essa história eu fiquei sabendo pela Débora, professora de matemática, que procurou outros professores para tentar descobrir mais informações sobre essa história. Dizem que nós também estamos investigando atas. Tudo isso me faz lembrar uma matéria que a gente estuda. Sabe qual é? História. Luciana, sobre todas essas coisas aí, o que tem a ver com a história? Conta para a gente, Luciana. Oi, Regina. Tudo bom? Aqui é a Luciana, professora de história. E realmente a história tem tudo a ver com esse contexto aí de comemoração do aniversário da sala de leitura. Primeiro que a história é a ciência que estuda o passado. E que geralmente nós, historiadores, nós somos responsáveis em analisar os vestígios do passado que contribuem para construir as narrativas históricas. No caso aqui, a nossa narrativa histórica é a história da formação, da inauguração da história da nossa sala de leitura na escola. Esses registros, esses vestígios, a gente tem um nome para eles. São chamadas fontes históricas. Que podem ser divididas em duas categorias. As fontes materiais e as fontes imateriais. O que são fontes materiais? Livros, diários, cartas, documentos, entre outros, fotografias. E as fontes imateriais são músicas, relatos orais, o que a gente chama de história oral. A gente pode perceber que nesse momento de investigação que vocês fizeram sobre a sala de leitura, vocês usavam dois tipos de fontes. As fontes materiais, os livros atas, procuraram lá a história e o nome da sala de leitura. E as fontes orais, quando buscaram professores daquele período que sabiam da escolha do nome casudo. Então, você, que é historiadora por formação, e o professor Diogo, fizeram o papel de investigar esse passado. Que é justamente o que nós, historiadores, fazemos. Investigar esse passado para construir essa narrativa. Para também trazer para o presente. O que a gente está fazendo nesse momento, nessa comemoração. É trazer para os alunos atuais da escola, para os professores atuais da escola. Recuperação desse passado que a gente não viveu. Que foi aí quando essa sala de leitura foi inaugurada. Deixo aqui, né, minha contribuição. Espero que eu tenha ajudado. E quero dar, primeiramente, parabéns para a sala de leitura, pelos 18 anos. Que a gente pode comemorar muitos e muitos anos nessa sala maravilhosa. Que contribui muito para a formação pedagógica dos nossos alunos. Beijo, Regina. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. Tudo que é bom dura pouco, não é isso? Chegamos ao fim do nosso vídeo. E você ficou sabendo por que não é Cazuza o cantor, o motivo do nome da nossa sala de leitura. E por que é Cazuza, o livro de Viriato Correia, o motivo do nome da nossa sala de leitura. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que eu vou ter oportunidade de estar com vocês. Que eu adoro estar com vocês. Beijo para os meus colegas que me ajudaram também aqui a fazer esse vídeo. Tchau!